Tudo o que importa é que Jesus me ama Tudo o que importa é que Ele se entregou por mim Um sacrifício de amor que eu nunca poderei retribuir É tão incomparável, o seu amor não tem limites Me aceitou como eu sou, estava perdido, Ele me encontrou Ele me amou, Ele me amou Perdoou meus pecados, apagou todo o meu passado Ele me amou, Ele me amou De tal maneira, de tal maneira Jesus me ama, Jesus me ama De tal maneira, de tal maneira Jesus me ama, tudo o que importa é que Jesus me ama Me aceitou como eu sou, estava perdido, Ele me encontrou Ele me amou, Ele me amou Perdoou meus pecados, apagou todo o meu passado Ele me amou, Ele me amou Ele me amou, Ele me amou De tal maneira, de tal maneira Jesus me ama, Jesus me ama De tal maneira, de tal maneira Jesus me ama Tudo o que importa é que Jesus me ama Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas suas pesaduras E pelas suas pesaduras fomos sarados De tal maneira, Ele me amou Ele me ama, de tal maneira De tal maneira, de tal maneira Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama De tal maneira, de tal maneira Jesus me ama Tudo o que importa é que Jesus me ama Tudo o que importa é que Jesus me ama Você toma me ira Você toma me ira Jesus me ama Jesus me ama Você toma me ira De tal maneira Jesus me ama Tudo que importa é que Jesus me ama Aleluia! Obrigada, Senhor! Amém! 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 Amém!